E aí galera, estamos chegando em casa, agora vamos ver aqui a felicidade dos cachorros quando a gente chega em casa, hein? Olha pra eles! Essa é a Meg, e esse aqui é o meu garoto, bruto. Olha o desespero que ele está arrumando aqui comigo aqui, hein? Só porque eu cheguei. Deixamos comida pra eles aqui, ó, pra vocês verem. Eles não comem enquanto a gente não chega. Nem água eles boberam. Então gente, ó, muito cuidado, pra quem quer ter um cachorro, quem vai sair, quer sair, não pode sair, deixa comida, eles não comem. A gente ficou um dia e meio aí fora, hein? Aí, por hoje é isso aí, galera. Depois eu posto mais coisas no nosso vídeo aí. No nosso canal. tchau. Tchau, tchau. Tchau.